Que são funções indelegáveis para a iniciativa privada, colocando o sistema prisional e socioeducativo dentro do contexto da segurança pública dos estados de Minas Gerais. E nós não abrimos mão da lei orgânica. O que o sindicato tem feito para prevenir o assédio moral com os filiados? Sim, o sindicato tem feito uma negociação exaustiva com a secretaria, no sentido de instituir, e aconteceu realmente, as comissões dentro da Secretaria de Defesa Social para prevenir e também para conciliar as questões de assédio moral dentro da secretaria. Então, assim, já são fatos que estão acontecendo, principalmente porque os mais assediados são os nossos servidores administrativos dentro dos sistemas. Por quê? Porque nós não temos ainda dentro da secretaria uma organização, uma carreira de Estado que dê identidade para esses servidores. E, recentemente, devido à negativa do governo de não colocar os servidores estaduais na lei orgânica e de reestruturar essas carreiras e torná-las como típicas de Estado, nós estamos aqui fazendo essa assembleia exatamente para deliberar sobre essa temática diante dessa negativa de não fazer a nossa lei orgânica, porque, se for preciso, nossos servidores vão parar todo o Estado de Minas Gerais, sócio-educativo, prisional, para botar pressão, para que o governo realmente institua a nova comissão, debata a lei orgânica e envie para a Assembleia Legislativa esse projeto importante que traz identidade para o nosso servidor e que também combate o assédio moral. Parabéns, Pabllo Tiago, repórter cidadão, ele que tem trazido grandes matérias aqui no nosso programa Segurança e Cidadania e agora falando junto com os agentes penitenciários e os agentes sócio-educativos, também os psicólogos. Eu conversei essa semana com um psicólogo que dá assistência na Doutra Ladeira, ele falando como é difícil o trabalho, como é difícil o trabalho para chegar a trazer ao preso uma segurança, a trazer ao preso uma autonomia, porque muitas das vezes, muita gente que está presa, gente, se sente muito acuado na sociedade e muitas vezes comete crime por causa disso. Ele estava me explicando que quando se trata de preso, que está na cadeia, é preciso ter um tratamento tal, de forma que ele aumente a autoestima e que ele esteja autônomo para chegar na sociedade e cuidar da sua própria vida. Muito bem, Pablo Tiago, parabéns por essa matéria e nós vamos trazer muito mais matérias com o nosso repórter cidadão que está arrebentando aqui no nosso programa Segurança e Cidadania. Agora é hora dos nossos parceiros, participantes, sindicatos que estão sempre junto com a gente aqui no nosso programa Segurança e Cidadania. O pessoal do Recevil, o sindicato dos registradores dos cartórios civis, está trazendo agora uma matéria super especial que fala sobre os últimos dois anos em relação à quantidade de casamentos. Por que que houve essa quantidade, esse aumento de casamentos? Como aconteceu essa evolução dos dois anos para cá? E por quê? Agora, na tela. As estatísticas do registro civil divulgadas pelo IBGE mostraram um aumento no número de casamentos ocorridos no Brasil. Em 2012, foram registrados mais de um milhão de casamentos, ou seja, 1,4% a mais que no ano anterior. Esta evolução recente decorre das transformações nos arranjos conjugais. As facilidades legais e administrativas do divórcio possibilitaram novas uniões. Além disso, muitos casais converteram a união estável em casamento. E sem contar na oferta de casamentos coletivos que também contribuíram para este aumento. Os estados onde são registrados mais casamentos são Rondônia, Distrito Federal, Espírito Santo e Goiás. Já os casais do Rio Grande do Sul, Amapá e Maranhão são os que menos se casam. Em Minas Gerais, os casamentos têm aumentado ano após ano. Ainda segundo dados divulgados pelo IBGE, em 2012 foram mais de 116 mil casamentos registrados no estado. Um crescimento de mais de 2% em relação a 2011. Se comparar a 2006, são 16 mil casamentos a mais. Cada ano que passa, o número de casamentos tem aumentado consideravelmente. Eu acredito que um dos fatores seja a edição da lei 11441, que facilitou os divórcios no Brasil, por meio de escrituras públicas. E isso também contribuiu para o aumento do número de casamentos. A pesquisa também mostrou que os casamentos apresentam incidências variadas, conforme os grupos etários das mulheres e dos homens. Em 2012, 3,5% dos cônjuges do sexo masculino eram menores de 20 anos de idade. Para a mesma faixa etária, observou-se 15,3% dos cônjuges do sexo feminino. Para as mulheres, a maior taxa observada permaneceu no grupo etário, de 20 a 24 anos. Natália faz parte desse grupo de mulheres. Eu acho que a questão mais é de a pessoa ter mais foco no que é que quer na vida, os objetivos. E eu fiz essa escolha, porque nós dois temos os mesmos objetivos, então tem o porquê que não continuaremos solteiros. Então a gente está casados hoje, graças a Deus. É um momento muito especial na vida da gente, é uma escolha definitiva para a vida toda. E eu espero que esse lance matrimonial dure a minha vida toda com ele, ao meu lado. Já da faixa de idade de 25 a 29 anos, elevou-se continuamente no período analisado, indicando o aumento da idade média das mulheres ao casar. O caso da família da Cristiana Galvão ilustra bem essa tendência. Em perspectiva, a idade dos meus avós, da minha mãe, a geração da minha avó, da minha mãe e a minha, minha avó se casou com 19, minha mãe se casou com 25 e eu estou me casando agora com 33. Embora pudesse também me casar mais cedo, eu acho que o mais importante é que chega essa idade e você quer também ter filhos. E eu acho que é uma idade também propícia para você ter filhos até os 40. Hoje tudo você consegue retardar um pouco mais. Então você se forma, trabalha bastante, enfim, tem a sua vida, aproveita, viaja muito, eu amo viajar. Então fiz tudo isso muito na vida e agora vou fazer casado. Isso é muito bom. Já a partir dos 60 anos de idade, as taxas obtidas para pessoas do sexo masculino são mais que o dobro das mulheres. De acordo com a publicação, para todos os grupos etários, a partir de 30 anos, as taxas de casamento dos homens foram maiores em 2012 do que em 2002. Os homens se unem mais tarde que as mulheres e são eles que mantêm as mais altas taxas de casamento nas idades avançadas. Os resultados da pesquisa informam ainda sobre os percentuais dos casamentos, segundo o Estado Civil dos Casais. Houve o aumento dos casamentos em que pelo menos um dos cônjuges é divorciado. Os percentuais são mais elevados para o casamento entre homens divorciados com mulheres solteiras do que o contrário. No ano de 2012, foram celebrados em Minas 5.434 casamentos entre homens solteiros com mulher divorciada. Já o casamento entre homens divorciados com mulher solteira foi quase o dobro, 9.484. Casar com essa idade não tem muito segredo, né? Eu acho que tanto uma união estável quanto casamento. Acho que o casamento é uma instituição mais para a sociedade do que para o próprio casal. Mas eu também me sinto bastante segura com a instituição no casamento. Acho que é interessante, já que você já mora com a pessoa, você realmente pretende passar a sua vida com ela. Então, como advogada, é um instrumento de direito seguro, né? Que bom que as pessoas estão se amando, estão casando mais, estão se unindo mais. E a gente espera que muitas famílias cresçam e cresçam com amor, cresçam com alegria. É o desejo de toda a produção aqui do nosso programa Segurança e Cidadania. Agora, mais um parceiro junto com a gente, Sergios Mig, que é o Sindicato dos Servidores da Justiça de Minas Gerais, a Sandra Silvestini. Vai conversar com a gente. E quem bate esse papo com ela é o repórter Fábio Rodrigues. Momento Sergios Mig no programa Segurança e Cidadania. E hoje eu converso com o doutor Humberto Luquezzi, ele que é advogado, é profissional de direito no Sergios Mig. Doutor Humberto, a gente sabe que recentemente houve uma reunião, mais especificamente uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde foi discutida a escola, a educação inclusiva. O que vem a ser a educação inclusiva? O que fazer para que os pais que têm filhos com necessidades especiais não se sintam discriminados? Eles se sintam bem tratados como os pais que não têm filhos com necessidades especiais? Bom, na verdade, aí é disseminar uma pauta mundial, uma diretriz mundial de conscientização da escola, da sociedade e do Estado. Discutir educação inclusiva é um fenômeno político, cultural, social e depois pedagógico. Então, na realidade, os pais têm que dominar e conhecerem essa educação inclusiva para fazer um sistema de mediação, de conciliação, de interlocução com a escola. O ritmo do meu aluno é esse, eu não quero que o meu aluno, que o meu filho, seja no padrão Enem, padrão FMG. Eu quero que se respeite o tempo de aprendizagem dele, o sistema de avaliação e o potencial dele com ele mesmo. Nós temos que dar ênfase, não nos impedimentos, nas dificuldades, mas nós temos que dar ênfase na potencialidade de aprendizagem de cada aluno, para evitar até um fenômeno de judicialização. Mas, deixando claro, e é importante registrar, se em razão de uma proposta inadequada da escola gerar um sofrimento para o aluno, como para a família, é possível, sim, a judicialização desse fenômeno, inclusive com a configuração do bullying corporativo. Doutor, então o aspecto tem que ser geral, ou seja, não tem que se pensar só naquele que tem um tipo de deficiência. Exatamente. Na verdade, se seguindo a orientação mundial, o foco desse debate, desse projeto, não é só para o deficiente, ele está incluído nessa proposta. Na verdade, isso aí nós pegamos os transtornos invasivos de desenvolvimento e as próprias dificuldades de aprendizagem que a pessoa, que o educando ao longo da sua vida pode ter. Então, na verdade, o aluno não tem que adequar o conteúdo da escola, e sim a escola tem que adequar o conteúdo dela ao ritmo, o tempo de aprendizagem do aluno. Para finalizar, doutor Humberto, a gente sabe que o senhor é presidente da Comissão de Articulação e Acesso ao Conselho Nacional de Justiça. Enquanto presidente dessa comissão, como é que o senhor está viabilizando esse estudo, para que isso não fique só em termos de Minas Gerais, mas que isso possa abranger todo o Brasil, já que o senhor pertence também à OAB-MG? Então, na verdade, a nossa proposta é levar esse projeto para o Conselho Nacional de Justiça, até porque o Conselho Nacional de Justiça, isso é bom deixar claro, nacionalmente, no dia 18 a 22 de outubro, ele promove um projeto judiciário na escola. Então, nas cidades, os magistrados dão palestras, conscientizam a escola, quando há situação de evasão, de bullying e uso de drogas. Então, a gente quer levar essa nova pauta, essa nova agenda, para debater, sim, a educação inclusiva, até porque, se não tiver uma proposta inadequada na escola, se caracteriza-se um bullying. Então, nesse sentido, o caráter de novidade é isso, nós queremos levar esse material para o Conselho Nacional de Justiça, e dentro do projeto social, dentro da Comissão de Acesso à Cidadania e Justiça do CNJ, a gente quer difundir, disponibilizar esse conteúdo até para difundir na rede mundial de computadores e na internet. Doutor, então, como se faz para acompanhar essa agenda, os pais que estão interessados, a sociedade, de um modo geral, que está interessada, como fazer para acompanhar? Então, eu me coloco à disposição, na condição de presidente da Comissão de Articulação e Acesso ao CNJ, me coloco à disposição, na UAB, para estar recebendo reflexão, debate, sobre essa questão da educação, inclusive, deixando claro que há um projeto para, na semana agora, de outubro de 2014, entre o dia 18 e 22 de outubro, nós disseminarmos e fazemos a divulgação dessa cartilha. Fábio Rodrigues, mais uma vez, trazendo explanações sobre a Justiça, sobre o Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais, junto com a Santa Silvestine, aqui no nosso programa Segurança e Cidadania, que está aqui para trazer isso para você. Detalhes sobre a segurança, detalhes sobre a cidadania, são muitas matérias que estão sendo produzidas por toda a equipe. que eu mando um abraço agora, Pepe Chileno, nosso cinegrafista, Fábio Rodrigues, repórter, repórter cidadão, Pablo Tiago, também o Roberto Coelho, e o Rodrigo que está de férias, mas vai voltar para trabalhar junto com a gente aqui. Gente, o nosso programa Segurança e Cidadania está chegando ao fim, nesse sábado. No próximo sábado, eu convido você para participar junto com a gente, para interagir às 10 da manhã, durante a Copa, depois que terminar a Copa, às 18h50, no horário normal. E você que é policial civil, que ainda não se sindicalizou, não se filiou ao Sindipol, sindicalize-se, filie-se, entre no site www.sindipolmg.org.br e o telefone está na tela. Para você pegar mais detalhes, a gente está aqui para tratar você com todo carinho. Telespectador, muito obrigado pela sua audiência nesse sábado, desejo um ótimo fim de semana e que você participe dessa Copa do Mundo com muito amor no coração. E a gente está aqui para estar sempre junto com você, buscando o seu direito, o direito de você, que é cidadão de verdade. E junto com você, nós estamos para, com certeza, conquistar muito mais do que a gente conquistou. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho